Sim, sem problemas. Quando alguém lhe perguntar pra você, tá, se você pode fazer alguma coisa, você diga sim, posso te ajudar, sim, eu posso ajudar você no seu trabalho, sim, eu posso te apoiar, mas jamais diga sim, sem problemas, porque você vai estar instalando na outra pessoa uma dúvida. Diga, será que foi bacana pra essa outra pessoa ou se eu causei um problema de fato, né, ao perguntar ou pedir pra que ela faça algo pra mim? Então, jamais utilize essa frase, sim, sem problemas, vai estar lá na pessoa, tá, uma dúvida frequente. Beleza?